Momento Saúde Minuto Saúde Mental, com o professor João Paulo Machado de Souza, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O que é canabidiol? Quem vai explicar isso pra gente hoje é o doutor José Diogo dos Santos Souza, médico e pesquisador na área dos usos medicinais da maconha e seus derivados. O canabidiol foi isolado quimicamente pela primeira vez na década de 60 em Israel. Na década seguinte, um grupo brasileiro encontrou pela primeira vez um efeito antiepilético desse derivado da maconha. E hoje, a USP de Ribeirão Preto é um centro de referência mundial na pesquisa com essas substâncias. O canabidiol, mais conhecido como CBD, é um dos componentes mais abundantes e mais bem conhecidos e estudados até o momento. Ao contrário do THC, que é uma substância psicoativa da maconha, o CBD não deixa o indivíduo chapado. Ele atua em receptores específicos de um sistema do nosso organismo chamado sistema canabinoide, que participa de uma série de processos no nosso organismo. Hoje, existem estudos com CBD para o tratamento da epilepsia, da dor, da doença de Parkinson, da ansiedade, da depressão, da esquizofrenia e distúrbios do sono, entre vários outros. Quando falamos em ciência, no entanto, é fundamental atentarmos para os níveis de evidência existentes. Até o presente momento, o dado mais robusto sobre o CBD refere-se à sua eficácia no tratamento de alguns tipos de epilepsias raras da infância. E resultados sobre seus efeitos no controle da dor também estão ganhando cada vez mais força. Mas isso não significa que o uso do medicamento deva ser reduzido a essas duas finalidades específicas. A questão é que os dados estão sendo construídos à medida que as pesquisas avançam sobre o uso em outras situações e condições. Nos últimos anos, houve um grande aumento do uso do CBD ao redor do mundo e milhares de pessoas estão usando a medicação para outras condições além daquelas que citamos, como ansiedade, depressão e insônia. Com essa alta demanda, e em tão pouco tempo, determinar a melhor regulação do medicamento é um grande desafio. Isso porque os produtos de CBD vêm em diferentes formulações e vias de administração, além de a grande maioria não ter o controle de qualidade adequado para a fabricação, com alguns compostos sendo produzidos de forma artesanal. Isso é perigoso, uma vez que não temos como saber exatamente o que e quanto de cada substância está contido em cada dose. No Brasil, até o momento em que esse episódio está sendo produzido, a Anvisa já aprovou 11 produtos com CBD para o uso medicinal. Alguns desses produtos podem ser encontrados nas principais farmácias em todo o país. E para o seu uso, é claro, a indicação e prescrição médica são necessárias. Se você ficou curioso sobre o tema e acha que o CBD pode lhe auxiliar em alguma das condições descritas, procure um médico psiquiatra ou neurologista de confiança para avaliação da possibilidade da indicação de seu uso terapêutico. Boa saúde mental! Até a nossa próxima edição! Você pode participar deste boletim enviando suas dúvidas ou sugestões para o e-mail ouvinte.usp.br Minuto Saúde Mental Apresentação, professor João Paulo Machado de Souza Produção, professores João Paulo e Jaime Alac Apoio, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Medicina Translacional Uma iniciativa CNPq FAPESP Momento Saúde Uma iniciativa� Apoio, hospando hmop Jaurem Apoio,� Apoio, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Medicina Apoio Apoio de Franço